Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Gente, a receitinha de hoje vai ser danone caseiro, sabe aquele danone bem gostosinho, caseiro, feito em casa com apenas 3 ingredientes, é muito simples de fazer. Você vai precisar de um pacotinho desses de morango da marca Tang, gente, o da Tang fica mais saboroso, tá? Já experimentei com outros, não fica igual esse, isso é bem mais gostoso. Vamos precisar de duas caixinhas de creme de leite e uma de leite condensado. É só adicionar todos esses ingredientes no liquidificador e bater bem, até ele ficar bem homogêneo. E depois a gente vai colocar em uma travessinha. Então vou adicionar os ingredientes no liquidificador pra gente bater. Bom, pessoal, vamos continuar aqui, vamos colocar os ingredientes no liquidificador. Gente, é uma receita bem prática, bem rápida. É só adicionar tudo no liquidificador. Leite condensado. E o suquinho de morango da marca Tang. Depois que colocamos os ingredientes, vamos tampar e vamos bater rapidinho aqui. Bom, agora vamos bater até misturar bem. E aí Vamos lá. Pronto, gente. Já bati. Gente, ó. Fica bem cremosinho. A gente vai colocar aqui, ó, nesse refratário pra gelar. Pronto, gente. Agora é só lavar pra gelar por umas duas, três horas. Pra ficar melhor aqui o nosso Danone, vou colocar caldinha de morango. Com pedacinhos de morango por cima. Gente, já deixei duas horas o nosso Danone na geladeira. E agora... Meu netinho tá aqui do lado. E agora eu vou mostrar pra vocês como ficou aqui o Danone com essa geleia. Olha, fica bem cremosinho. Tá? Você pode colocar no pratinho ou nos potinhos. A textura do Danone, ó. Fica bem durinho. Igual aqueles do potinho mesmo, o Danone. Hum... Gente, com essa caldinha de morango, tá perfeito. Hum... Que delícia. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da receita. Eu recomendo que vocês façam aí, que fica uma delícia, tá? E essa caldinha é caseira. Se você quiser fazer ela com pouco açúcar, aí você controla, né? Pra não ficar muito doce. Mas é isso, ó. Fica uma delícia. Espero que tenham gostado do vídeo. Curte, compartilhe, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!